Dona Maria, a senhora sempre tem água para fazer tudo dentro de casa? A gente precisa da água aqui o dia todo, para tudo mesmo. É bom demais usar com responsabilidade na hora que quiser, sem que isso custe para o nosso bolso. O dinheiro que era para pagar a água, hoje fica para as comprinhas no mercado e já garante a feira do dia. Viu só? Assim como a Dona Maria, a tarifa social beneficia diversas famílias. O DEMAI está lado a lado, auxiliando quem mais precisa e cuidando da vida de várias marias por toda a cidade. É sim, a água aqui não falta e não custa nada para a gente. É bom demais. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem.